Coloque papel alumínio no seu braço, o que vai acontecer depois vai te deixar de queixo caído. E se você acha que o papel alumínio só foi feito para usar na cozinha, você está enganado. Eu vou te mostrar um jeito simples e fácil de fazer vários truques com papel alumínio. Agora, vamos pegar um pedaço e eu vou cortar em quatro pedaços. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer várias bolinhas dessa maneira. Olha, repita isso do jeito que eu estou fazendo e eu vou mostrar para vocês onde vocês vão colocar. É isso mesmo, você vai colocar na sua máquina, assim isso vai ajudar a separar a sua roupa. Em vez dela sair toda embolada, ela vai sair toda separadinha. Essa dica é muito boa. E se você tem papel alumínio aí na sua casa, ele tem várias utilidades. E eu vou mostrar mais uma delas. A gente vai retirar um pedaço aqui, vamos dobrar, certo? Dessa maneira. E eu vou mostrar para vocês o que você vai usar. Se isso acontece na sua cozinha ou no seu armário, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Peguei uma toalha, aqui eu tenho um pouco de arroz, mas só que a embalagem está aberta. Vou cortar aqui porque só tem um pouco e eu vou dobrar dessa maneira. E eu venho aqui, passo a mão e venho selando com o ferro de passar roupa, é isso mesmo. Se você não conhecia essa dica, essa dica é incrível, simples de fazer e muito fácil. E olha só como que funciona, sela muito bem o seu alimento. Então, faça aí na sua casa e me conta o que vocês acharam. Se você já gostou dessa dica, marca todo mundo para ver ela. E também vou falar para vocês um pouco para que serve o papel alumínio no seu braço. E agora a gente vai retirar mais um pedaço, certo? E eu vou te mostrar para que serve esse outro pedaço que você pode estar fazendo na sua casa. Se você tem as suas frutas em casa e quer conservar elas, você pode estar pegando a sua banana e colocando na parte do talo, é isso mesmo. E vamos assim, selando dessa maneira. Para que a gente faz isso? A gente vai fazer isso para durar mais a sua banana. Você coloca na geladeira, ela vai durar por 15 dias e sem nenhuma alteração, sem madurecer. Vai ficar dessa maneira. Mas você deve estar se perguntando, para que serve o papel alumínio no seu braço? Para que colocar uma folha de papel alumínio no braço? E eu vou te explicar para que serve essa dica maravilhosa. Se você não sabia, o papel alumínio tem várias utilidades e uma delas é... O papel alumínio no seu braço vai acabar com as suas dores musculares. Assim, aquecendo a área onde você está sentindo muitas dores em qualquer lugar do seu corpo. Por isso, o papel alumínio tem a função de deixar aquela área onde está doendo mais aquecida. Assim, proporcionando mais resultados naquela área dos músculos ou das articulações. E até mesmo te ajudando com a cicatrização. Como você vai utilizar? Você pode estar colocando esse pedaço de alumínio na área onde está doendo e deixar a noite toda. E você pode estar usando por 7 dias. E essa é a nossa dica de hoje. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus!